Olá, seja muito bem-vindos! Confira agora as lives que temos para hoje, segunda-feira, 14 do 9. E se faltou alguma live, já deixe nos comentários, com o nome do Artista. Já se inscreva-se no nosso canal, e deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais. Então vamos conferir as lives que temos para hoje. Hoje tem a live Daniela Araújo, às 21h, no YouTube. Georgiana Góes, às 21h30, em casa com Sesc. Proveta e Penese, às 19h, também em casa com Sesc. Confira em outras plataformas. No app, tem a live O Boticário e Preta Gil, às 20h. E a live, no Instagram, Tereza Cristina, às 20h. Então, essas foram as lives que eu atualizei para vocês. Comentem qual a melhor live que temos para hoje, já deixe nos comentários. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários, com o nome do Artista. Já se inscreva-se no nosso canal, e deixe o like, e ative o sininho, e receba as notificações. E aí E aí